Quem mora perto do mar precisa pagar um imposto por ter construído em terrenos da União São chamados terrenos de marinha Essa taxa é cobrada em todo o litoral brasileiro Walter mora num apartamento no centro de Vitória há 35 anos E todo ano ele recebe o boleto para o pagamento da taxa de marinha Ele está baseado em uma legislação de mais de 200 anos Onde era cobrado quando existia a orla marítima colada nas propriedades Que era 33 metros, a distância necessária para um tiro de fuzil atingir naquela época E hoje, toda a área que foi aterrada, 3, 4 quilômetros Como é o meu caso no meu prédio, ele fica a 1 quilômetro do canal de Vitória E existe essa cobrança, eu acho isso um absurdo Eu acho que tem que dar um jeito e acabar com isso Quem mora perto do mar precisa pagar o imposto por ter construído em terreno da União Essa demarcação foi feita em 1831 e até hoje continua valendo São três relações de retribuição que se tem com quem ocupa essas áreas de propriedade da União Você tem um contrato, ele adquiriu 83% da área 17% será sempre da União Anualmente paga 0,6% do valor do terreno Somando todas essas institutos aí Nós temos um dado de 2015 em terreno de marinha Foram arrecadados 603.234.388,24 Em Vitória existem 79 bairros, 58 deles em terrenos de marinha Desse total, 50 estão localizados em áreas populares, como esta aqui E quem mora nessas regiões reclama da dificuldade para regularizar os imóveis Devido à burocracia e às altas taxas cobradas pela União O senador Capixaba Ricardo Ferraço é relator do projeto que reduz a cobrança da taxa Apesar de aprovado no Senado, a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto Nós estamos trabalhando duramente para a derrubada do veto Eu estou muito otimista, muito animado que a gente vai ganhar essa batalha Porque é uma batalha justa com os contribuintes capixabas e brasileiros Na ocasião do veto, a presidenta Dilma Rousseff justificou que os dispositivos previstos na lei Como a unificação da taxa de ocupação dos terrenos Resultariam em significativa perda de receitas decorrentes da exploração de direitos patrimoniais da União Inclusive sem a indicação de medidas compensatórias Também explicou que quando as propostas foram apresentadas pelo Executivo em 2013 O contexto econômico possibilitava sua implementação, diferentemente do cenário atual